Vamos seguindo o alerta, Minas Gerais tem 853 municípios e entre todos os prefeitos, um aqui da região centro-oeste vai ser homenageado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. É o prefeito de Doresópolis, na região da Canastra. A cidade protegida por serras tem, segundo o IBGE, pouco mais de 1.400 habitantes. O prefeito Elinho, que não é candidato à reeleição, foi escolhido em votação unânime no Tribunal de Contas de Minas Gerais para receber a comenda. A medalha Ministro José Maria Alckmin é concedida a pessoas que contribuem para melhorar a gestão pública e o acesso à cidadania no Estado. Elinho encerra em dezembro o segundo mandato consecutivo de prefeito de Doresópolis. Venho agradecer ao Tribunal de Contas por conceder a mim essa medalha de honraria, a qual representa não só a mim, mas sim ao povo de Doresópolis. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe a todos, o meu muito obrigado. Parabéns ao prefeito Elinho de Doresópolis, que vai receber essa homenagem pelo Tribunal na semana que vem. Só destacando que o prefeito não é candidato à reeleição, ele já encerrou, já está terminando agora o segundo mandato e não é candidato nessa eleição. Ele foi homenageado merecidamente, é claro, tem que reconhecer o trabalho, mas é mais do que obrigação de qualquer gestor público. É até estranho um Tribunal de Contas ter que homenagear quem faz aquilo que todo mundo teria que fazer. Teoricamente, todos os prefeitos teriam que zelar pela ordem, pelos recursos públicos, mas infelizmente a realidade a gente sabe que é tão diferente que quem faz é homenageado. Então parabéns aí ao prefeito que foi homenageado, o prefeito de Doresópolis.